Ser presidente de Neymu, acima de tudo, é um desafio, porque conciliar a fazer um curso que por si já é difícil, com uma carga horária grande, e gerir uma equipa que tem 24 pessoas nem sempre é fácil, mas acaba sempre por ser gratificante. Fazemos atividades muito viradas para a comunidade, como, por exemplo, o Hospital dos Monequinhos, para as crianças, uma aldeia feliz para os mais idosos, também temos atividades de carinho científico aqui, como o Medical Meeting, os workshops, tudo isso, e depois, obviamente, as atividades mais culturais para os nossos estudantes descomprimirem um bocadinho do dia-a-dia, que é passado aqui na SS. Como médicos, ou futuros médicos, é muito importante a parte social, ou seja, não é só saber ler um livro, fazer um diagnóstico e prescrever, é muito importante lidar com pessoas em todas as faixas etárias, saber resolver problemas no imediato, e acho que o associativismo nos dá muito isso, nos dá aquilo que o curso não consegue dar, que é uma experiência de vida. Estar ligado ao associativismo, primeiro, ajuda-me a ter muito mais controle de tempo, a ter muito mais facilidade, tanto a lidar com múltiplas personalidades, com muitas pessoas, em saber gerir um grupo de pessoas também. Mas, em termos de distinguir, no fundo não distingo, porque eu assumo sempre como estudante de medicina, acima de tudo, e não como presidente do NEMON ou como associativista. A minha experiência aqui tem sido muito boa mesmo, porque vim de um sítio muito diferente em termos culturais, apesar de ser dentro do mesmo país, mas a todos os níveis, seja não só o estar em medicina, o curso em si, mas também conhecer pessoas completamente diferentes, ter colegas que têm backgrounds muito diferentes das pessoas que eu conhecia, acho que tudo isso contribuiu para me enriquecer. Acho que em termos de experiência, chegou a superar as minhas expectativas mesmo. Tchau, tchau.